Hum, acho que eu estou sentindo um cheirinho bom para o sentimento, né? Eu também estou sentindo um cheirinho muito bom. Então, hoje nós estamos aqui para explicar mais um sentimento. Já estudamos a almoção, né, tia? Já estudamos o tato, né? E hoje iremos estudar o alfato. Não vem falar a palavra errada, não, hein? Porque eu já escutei umas crianças falando alface. Que isso? Não! Não, olfato é o sentido que nós usamos o nariz, nós cheiramos. Isso mesmo, quando a turma do préu chega naquele cheirinho bom, todos cheirosos, né, tia? Isso mesmo. Então, nós usamos, ó, o olfato. Agora, tia Isabel, é o bem da tia Vanessa, né, tia? Para eu descobrir, ela vai misturar aqui para eu não saber o que é essa. Ela não vai poder ver, não vai poder tocar. Ela só vai poder cheirar, tá bom? Vamos ver se ela vai conseguir usar o... Vai conseguir usar o olfato dela. Deixa eu misturar aqui para ela não saber onde é que tá, né? Vou começar, deixa eu ver. Esse aqui, ó. Não falta. Vamos ver se ela consegue cheirar. Eu acho que é... O que será? Eu acho que a gente usa, tia, para higienizar as mãos nesse tempo de pandemia, né? Isso mesmo. Eu acho que é álcool gel. Muito bem, tia Vanessa. Você acertou. É o álcool gel, olha. Agora, vamos para um cheiro aqui diferente, que eu acho que ela vai saber o que é. Eu acho que é... A gente usa na comida. Alho, que a mamãe usa para temperar o feijão, o arroz. Isso mesmo. Isso aqui é álcool. Alho, tia, com um montão de alho dentro, olha. Ela também acertou um. Parabéns também, tia. Agora, eu vou botar esse aqui, ó. Que eu acho que ela adora. Olha só o que é isso, tia Vanessa. Hum, quem não gosta disso? Sim. Melhor coisa, né, tia? E tem mais um nome que a gente come bastante, que é da Páscoa. É o chocolate. Muito bem, tia Vanessa. Você acertou todos. E olha só que legal, Brão. Ela não tocou e ela não viu. Ela usou somente o nariz, somente o olfato, para descobrir quais eram essas coisas que eu coloquei ali. O olfato, o nosso nariz, nós sentimos tanto cheiros de bons, como cheiros ruins. É ali que a gente vai descobrir o cheiro das coisas, usando o nariz, respirando do fundo e sentindo o cheiro. Isso mesmo. Por isso, ó, tem que ser tão ruim, né, tia? Porque senão, ó, não pode, né, tia? Isso mesmo, não pode. Agora é hora de treinar com a pochila, né, tia? Faz o olhinha. Isso aí, Brão. E não esqueçam de falar para a tia o que vocês acharam. Eu acho que eles têm que tirar alguma coisa em casa e adivinhar. Eu também acho. Vamos brincar. Igual assim fizemos aqui na nossa videoaula. Pede a mamãe ou quem estiver com você aí para amarrar o côno no seu olho, uma venda. E você vai ter que adivinhar qual é a comida, qual é o produto que a mamãe ou quem estiver com você vai colocar pertinho do seu marido. Vamos brincar assim também? Eu quero ver. E não esquece de postar o meu vídeo lá no nosso grupo do WhatsApp, né, tia? Isso mesmo. Esperamos o seu vídeo ou a sua foto, hein? Isso mesmo. Beijinhos e até a próxima. Tchau, tchau.